Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Meio Ambiente durante a Operação Recursos Hídricos em Verde Minas, nas cidades de Itaupim e Ponto dos Volantes. Um por mandado de prisão em aberto e o outro por posse de armas de fogo e moto clonada. Deixa eu chamar o Fantônio aqui, que ele tem informações desse caso. É, Fantônio, é encrenca aí, hein? O Fantônio falou comigo hoje ainda não? Já falou? É, boa tarde. Boa tarde a você, cidadão de Itaflatão. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicomédias. Hoje a gente está um pouquinho atrasado aqui nas informações, mas não param. Nicomédias, a Polícia Militar de Meio Ambiente realiza duas operações de proteção à ecologia. Uma é a Operação Recursos Hídricos e a outra é a Operação Verde Minas. E essas duas ações são importantes para proteger o meio ambiente nesse momento em que a seca, a falta de chuva e principalmente os incêndios florestais estão causando sérios problemas, com situação bastante crítica. E durante as atividades, os militares conseguiram esse resultado aí. A apreensão de veículos, armas, munições. A primeira prisão, Nicomédias, aconteceu em Itaubim, onde um cidadão que tinha mandado prisão e aberto por problemas de pensão alimentícia, ele foi preso e levado para a delegacia. No prosseguimento, os militares receberam informações que na zona rural de Pontos dos Volantes, um cidadão que estava em conflito com a lei, e olha aí Nicomédias que foi apreendido. Uma moto clonada, armas de fabricação caseira, outras de produção industrial, com munições, a suspeita de que esse cidadão praticava a caça, mas também tinha essas armas sem registro. Então, por essa razão, as equipes conseguiram prender essas duas pessoas, uma que tinha a pendência de pensão alimentícia e esse último, na cidade de Pontos dos Volantes, os militares recolheram o cidadão por conta de armas, munições e também uma moto clonada, Nicomédias. É, tá encrencado, né, Fantônia? É, tem armamento, tem não sei o que, não sei o que, ninguém me pega, não. Aqui, Itaubim, quase não tem polícia, Pontos dos Volantes também, não. É, não tem, não. É, olha aí. Ah, mas polícia de meio ambiente, não. Não mexe com isso, não com moto, não. Mexe só com passarinho. É? Então, Itaubim. Meu Deus do céu. Ei, Fantônia! Itaubim, Pontos dos Volantes. Fantônia, encontrei com o Sargento Thor aqui, ele pediu pra eu falar de viva voz, te mandar um abraço e falar, paz para até o Flotone, Fantônia. O homem gosta que eu falasse a frase aí.